Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus que sou, viver como Jesus que viu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus que ouvia, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus que ouvia, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu morreria muito mais feliz. Eu sei que eu morreria muito mais feliz. Eu sei que eu morreria muito mais feliz. Amém. Amém.